Caputo Mística Pouco feta, iiii, mais shorty Minhaẹo Minha forest Minha forest Minha forest Minha forest Minha forest Pocufeta, ee, meushotei, 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 meushotei Mouhilo mdico chivanda, kuchange hipopivali Kono mbongo yange, matame hipopivali Ejiwanevala, indo menchopei Faça o profeta, e o maishouti, e o maishouti Honu mogolhe nge, hono ania nivitindi Honu mogolhe nge, hono kavifa rivali Honu mogolhe nge, hono ania nivitindi Nivitindi, hono ania nivitindi Nivitindi, hono ania nivitindi Não teme teme, não teme. O nome é que eu sou. Gajá cámba, gajá cámba. Gajá cámba, gajá cámba. Poco levá lá, eh, eh, mais sobe. Poco feita, eh, eh, mais sobe. Eh, 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 mais sobe. Eh, 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 mais sobe. Poco levá lá, eh, eh, mais sobe. Poco feita, eh, eh, mais sobe. Eh, eh, mais sobe. Eh, eh, mais sobe. Eh, eh, mais sobe. Eh, 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 mais sobe. Eh, eh, mais sobe. Jatou jeutou na tabela, uya ega bayou. Echá chépoula, anduvali giudambo lako. Echá chépoula, anduvali giudambo lako. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.